Tentei valorizar nossa paixão Te entreguei meu coração Mas você não deu valor A vida assim ficou sem sabor Saudade trouxe solidão Perdi meu céu, fiquei sem chão Deixei a ilusão me dominar Já não consigo disfarçar essa dor dentro do peito Não vale a pena recordar Será melhor pra me viver Esse sofrimento Diz o dito popular Quem é do mar não enjoa E eu não vou me enjoar O mar de amor é pra quem sabe amar E eu de boa bem sei Muitíssimo bem nadar Vão-se os anéis Ficam-se os dedos Não vou chorar, não vou sofrer Paguei o preço Tudo que Deus faz é bom Pra que lamentar Leite derramado Não tem mais jeito Tentei valorizar nossa paixão Te entreguei meu coração Mas você não deu valor A vida Assim ficou sem sabor Saudade trouxe solidão Perdi meu céu Fiquei sem chão Deixei a ilusão me dominar Já não consigo disfarçar essa dor dentro do peito Não vale a pena recordar Será melhor pra mim viver Esse sofrimento Diz o dito popular Quem é do mar não enjoa E eu não vou me enjoar O mar de amor é pra quem sabe amar E eu de boa bem sei Muitíssimo bem nadar Vão-se os anéis Vão-se os anéis Ficam-se os dedos Não vou chorar Não vou sofrer Paguei o preço Tudo que Deus faz é bom Pra que lamentar Leite derramado Não tem mais jeito Vão-se os anéis Ficam-se os dedos Não vou chorar Não vou sofrer Paguei o preço Tudo que Deus faz é bom Pra que lamentar Leite derramado Não tem mais jeito